Música Meu nome é Matheus Tubarão, eu sou professor de surfskate, sou entusiasta da modalidade. Eu pratico skate desde a adolescência, com meus 13, 14 anos. Minha profissão é minha diversão, é meu lazer, é fonte de renda, onde eu me conecto com outras pessoas e me conecto comigo mesmo também. A gente é privilegiado aqui com certeza, além de termos cinco pistas públicas bem distribuídas pela cidade, a gente tem a única pista pública do estado de São Paulo e, se eu não me engano, do Brasil, coberta, que é essa aqui do Quetude que a gente está. Além dessa, a gente tem a pista da Oceã, que é um skatepark semelhante a esse que teve nas Olimpíadas agora. A gente tem também a pista do Samambaia, que dá uma misturada também, tem um pouco de skatepark com o street. Nós temos também a pista ali do Boqueirão, que é a pista de skate Sandro Dias, do Mineirinho, que tem muita história no skate brasileiro, por sinal, e foi uma homenagem a ele. E recentemente houve reformas em todas elas, estão todas aí realmente acima da expectativa do que a gente espera quando se fala no quesito pista pública. Atualmente, de forma pública, sim, o único lugar que compete com a gente realmente é a cidade de São Paulo, metrópole. E aqui em Praia Grande, a gente realmente, atualmente, não deixa nada a desejar para a cidade nenhuma no que diz respeito à infraestrutura para a prática do skate. Praia Grande é um celeiro, é um berço realmente, além de grandes nomes que nós já temos aí no cenário nacional, como a Gabi Mazeto, por exemplo. Então vale a pena vir passar um dia aqui e conhecer algumas delas, porque num dia só não dá para conhecer todas. E quando estiver chovendo, venha aqui para o Quietude, que é a única pista pública do estado de São Paulo coberta. E aí 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 E aí